Esta equipe já é tradicional em realizar eventos beneficentes a pessoas que precisam de ajuda. Já foram vários. E este em especial é para arrecadar fundos para a menina Milena de 7 anos de idade, que é moradora do povoado Tatuzinho. A mesma se encontra em São Luís, muito doente. Muita gente veio para colaborar. Mais um torneio beneficente em prol de uma pessoa que está tão precisando, a minha sobrinha Milena, que já está em São Luís há seis meses, a situação é muito difícil. E a gente se voltou novamente hoje, que a gente já faz há muito tempo, se tornou beneficente ajudando as pessoas que precisam. E hoje a gente se organizou novamente para a volta do nosso trabalho. Eu acho que é importante ajudar as pessoas no momento que estão precisando. Então eu creio que tudo irá dar certo, sim. Muita gente veio para colaborar. E as equipes fizeram suas inscrições com um valor simbólico, que será todo destinado a ajudar Milena nas suas despesas na capital. Geralmente a gente participa aí, onde a gente é convidado aí, o pessoal, a gente se reúne, a gente vem para ajudar, porque é um ato solidário, entendeu? Então a gente está aqui para isso, a gente veio para brincar e ajudar essa menina que está precisando. Houve jogos, mas as jogadas, os lances, os gols, aqui não são de muita importância. O troféu maior é a luta pela saúde de Milena. E o sucesso da campanha é visível pelo grande número de colaboradores. E a gente sempre sai assim para ajudar. Uma menina já jogou muito com a gente lá, a Sandra, que fez esse convite para a gente. A gente veio, em questão da menina que está doente, a gente veio para ajudar. Nós estamos ajudando, todos nós possamos ajudar. Nós é que nós contribuímos. Se der 100 reais a inscrição, é dela, não é nossa, é dela. Tudo que nós fazemos hoje aqui é dela. O torneio movimentou a comunidade de Tatuzinho e outros povoados. As obreiras da Igreja Católica realizaram uma venda de produtos e tudo que for vendido será destinado à garota Milena. A gente está de mãos abertas e se juntou para que nós possamos arrecardar. Toda esta arrecardação seria para Milena, para que hoje nós estamos aqui de braços abertos. Para uma forma de ajudar ela, que a gente se comoveu. E é nossa irmã da igreja. Para os atletas, ajudar alguém é de grande valia. Pois eles fazem com amor. Não importa o sol quente e o calor. O que eles querem mesmo é, de alguma forma, ajudar a quem precisa. E hoje é Milena do Tatuzinho. E a expectativa é enorme para o sucesso da campanha. Mais uma vez nós estamos aqui fazendo o que ele prometeu, o que é de ajudar as pessoas que precisam. Por isso que a gente tem esse intercâmbio. Eles sempre estiveram com nós e a gente não pode deixar eles juntos. Estamos juntos, porque deve é. Os torneios beneficentes são importantes ao apoio a quem precisa. E não poderia ficar de fora as comunidades do município de Pinheiro. Essa é uma força abençoada que vai ajudar no tratamento de Milena. E ela agradece e muito. Eu sou Milena. Gostaria de agradecer a todos que estão me ajudando. Muito obrigada. Que Deus ilumine o espaço de todos. Amo todos vocês. Beijos, saúde para todos.